O novo jogo vem chamando a atenção da comunidade gamer nos últimos tempos. No Rest for the Wicked promete inovar o gênero de RPG e pelo que foi apresentado também beberá muito da franquia Souls. Os desenvolvedores comentaram várias coisas durante uma gameplay test que tinha saído há um tempo atrás e logo nós poderemos testá-lo, tá? Porque o jogo está chegando no dia 18 de abril. Eu resolvi juntar, galera, um compilado de todas as informações que temos até o momento e nós iremos inclusive analisar como esse jogo será mais parecido com Dark Souls e menos parecido com Diablo. É isso que algumas pessoas que jogaram falaram. Fica comigo no vídeo até o fim pra você entender tudo e já se aquecer para esse jogo, meu jovem gafanhoto. E eu vou te falar uma coisa, viu? Parece ser aquele tipo de game que vai se destacar esse ano, hein? Se você for novo e caiu de paraquedas no canal, seja bem-vindo a Let Me Solo Games. Considerem se inscrever e deixar o seu like, tá? Caso você curta o conteúdo aqui. Bora pro vídeo. A criadora por trás de No Rest for the Wicked já é muito conhecida. Eu estou falando da Moon Studios, tá, galera? Pra quem não sabe, eles desenvolveram Ori, né? Teve uma sequência do jogo, inclusive, e ele fez muito sucesso. E agora eles quiseram aprofundar todo o conhecimento e tudo que deu certo em Ori pra criar mesmo um RPG com uma temática mais profunda e em 3D. Galera, esse jogo tá prometendo muito desde quando ele foi falado. Agora está próximo do lançamento. Nós vamos entender um pouquinho da história pra vocês já se emergirem melhor. O ano é 841. O rei Harrow está morto, enquanto notícias de sua morte ecoam por todo o reino. A coroa passa para seu filho, o arrogante mas inexperiente Magnus. Ainda pior, a pestilência, uma praga maldita que não se via há mil anos, retornou. Ela se espalha por todo o território, corrompendo tudo e todos em seu caminho. Madrigal Selene, líder brutalmente ambiciosa da igreja, vê a pestilência como uma chance para se promover aos olhos de seus deuses. Essas forças convergem em Ínsula Sacra, onde grupos rebeldes e o governo providencial disputam por controle entre as ruínas decadentes da remota ilha. Você é um Serens, um grupo sagrado de guerreiros místicos com poderes incríveis e que juraram combater a pestilência a qualquer custo. Entretanto, essa tarefa se tornará cada vez mais desafiadora conforme você se envolve nos dilemas do povo e nas intensas intrigas políticas nessa terra oprimida. Em sua jornada para livrar essas terras da perversidade e moldar o destino do reino, o caos virá de todos os lados. Agora vamos comentar um pouquinho do combate, de tudo que eu pude juntar e analisar. Para nós, fãs de Soulslike, uma notícia muito boa aqui. Olhando o combate do game, nós podemos ver claramente a influência do gênero Souls em No Rest for the Wicked. Foi mostrado e falado pelos próprios desenvolvedores isso, que as batalhas serão cadenciadas e estratégicas, tendo que fazer o gerenciamento de estamina contra os inimigos com ataque forte, ataque fraco, combos especiais. Também foi falado que no jogo teremos uma espécie de runa que se assemelha a cinzas de guerras em Elden Ring, onde nós poderemos equipar e mudar atributos de ataque das armas. Algo muito legal aqui é que cada arma mudará o estilo de combate em Moveset também, deixando o jogo ainda mais estratégico e divertido. Falando em estratégia, você deverá também gerenciar o tipo de arma para cada inimigo. Exemplo, será mais fácil quebrar um inimigo que tem um escudo com uma arma pesada, porém você ficará mais lento, enquanto adagas dão menos dano, mas você também fica mais ágil, só que aí você não vai conseguir quebrar o escudo do inimigo. Então nós temos que saber gerenciar isso durante o combate no game. E não se preocupem que nós também teremos a tão amada rolada que eu sei que vocês tanto gostam nos jogos Souls. Que demais! Nós teremos também o Dash e o Parry, galera. E tudo isso você vai ter que lidar durante o combate. A cerejinha do bolo aqui é que eles também comentaram que o game será extremamente difícil, com bosses e inimigos frenéticos, até aquele simples inimigo no mapa, ele pode te derrotar, então você tem que ficar esperto. É coisa que nós, fãs de Souls, já estamos acostumados, né? E é um pouco diferente também de Diablo, onde você tem hordas e hordas de inimigos, né? Sempre spawnando ali, sempre saindo. Aqui eles falaram que vai ser mais diferente, vai ter mais essa pegada de inimigos mais espalhados, bem posicionados, arqueiros, segredos. O combate todo vai depender de você e da forma como você aborda ele também. Agora falando um pouco do personagem e da exploração do jogo. A árvore de classes de criação de personagem, ela também será grande e variada. Os desenvolvedores comentaram que você poderá mudar e customizar tendo tantos personagens que quiser durante o jogo. E nós não teremos mana aqui. O jogo, ele chama de foco, tá? Todas as classes têm foco, inclusive até o mago. Ele é responsável por conjurar magia, no caso dos magos, ou outras classes aí de realizar aqueles ataques e combos especiais da arma. Nós também poderemos colocar elementos nas armas, tá? Que já vai te ajudar muito numa luta contra um boss, contra um tipo de inimigo. Então você tem que se atentar à estratégia de combate, à fraqueza que aquele inimigo pode ter. Você vai poder colocar, por exemplo, elemento de fogo na arma, de veneno, sangramento. Coisa que nós também podemos fazer em Elden Wing, né? E sobre a exploração. A exploração do jogo será baseada em itens procedurais e dinâmicos. Eu vou exemplificar pra vocês entenderem melhor. Eu encontro um baú no mesmo local que o meu amigo que joga encontrou. Só que nós poderemos sair com itens diferentes, entendeu, galera? Tudo no jogo vai ser orgânico e muda com o tempo. Inclusive o cenário e os inimigos também. Isso estimulará o jogador a continuar jogando mesmo depois de zerar. Foi falado também que após nós concluirmos a campanha, teremos uma arena tipo um coliseu, onde você poderá duelar com inimigos mais fortes e até contra players. As armas e status e equipamentos para as runas e habilidades diferentes, você poderá encontrar tudo aqui que um bom RPG de ação pode oferecer nesse sentido. Galera, nós também teremos Sacramento, que é um local seguro para os aventureiros do game, como em Majula para Dark Souls 2 ou Firelink em Dark Souls 3. Lá nós poderemos melhorar nossos equipamentos, conversar com os NPCs. E uma coisa incrível é que nós poderemos ter uma casa totalmente customizável. O jogo terá crafting de materiais, então será necessário explorar e coletar recursos para deixar o personagem mais forte e também para construir sua casa e várias coisas para ela. Foi mostrado inclusive que dá para ter tipos de mecânicas de crafting dentro da casa para te gerar lã. Por exemplo, você pode criar aquelas máquinas de tecer lã, ela vai te dando com o tempo, de tempo ao tempo ela vai te gerando aquele item, aquele recurso e outras coisas também. Você poderá customizar cama, tapetes, quadros, mesa de jantar, dá para você fazer tudo e eu sei que muita gente vai passar horas aqui. O personagem pode sim ir lá craftar, tem que coletar madeira, tem que coletar recursos para você tanto melhorar o seu personagem, vender, fazer dinheiro, para você ter coisas ali no seu ponto seguro, na sua casa que vai ficar em sacramento, que é esse ponto de partida onde os NPCs ficam, onde você se fortalece, onde você descansa e se regenera também. Na gameplay também foi mostrado um único boss, uma espécie de guarda que foi infectado e corrompido, provavelmente vai ser o primeiro boss que nós também enfrentaremos na campanha. Ele é enorme, grotesco e agressivo. A luta cadenciada é muito importante para derrotá-lo e você precisa calcular tudo para vencer. Utilizar as bombas e fogo na arma também foi mostrado que fará muita diferença. Eu já posso imaginar que bosses terão fraquezas diferentes que deverão ser descobertas por nós players, e eu estou muito empolgado para esse novo RPG de ação. Eu fiquei ainda mais hypado após ver muitos elementos Souls-like nesse game, é claro esse tipo de elemento, Souls, inclusive os desenvolvedores comentaram, isso vai deixar o jogo mais emocionante ainda, você ter um estilo de AI RPG com elementos Souls-like, eu estou empolgado, quero saber inclusive da opinião de vocês. Esse jogo eu com certeza irei jogar, deixa nos comentários abaixo se você vai jogar ou não, o que você achou, vamos interagir aí no chat. Galera, eu quero agradecer demais pela audiência, não se esqueça inclusive de deixar o like e se inscrever, se vocês forem novos aqui, aos inscritos já peço para metralhar nesse like para ajudar o canal, no mais, mandar um grande abraço para vocês e dizer valeu, falou!